Em frente ao espelho eu ensaiei Na forma discreta te dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei tua ganhação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim E depois que eu tocar seu coração Se existir Você que tá querendo conquistar uma menina Chega pra ela e fala o que? Vai! Boquim Music, o canal da Terra da Laranja Quero seu irmão como um cunhado Só te peço e se o resto eu corro atrás Faço sua mão na minha soca E o seu irmão do seu pai Quero seu irmão como um cunhado Só te peço e se o resto eu corro atrás Eu tô correndo atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta te dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei tua ganhação E eu ser o meu irmão do seu irmão Depois que eu tocar seu coração Seu pai Seu pai Quero seu irmão como um cunhado Só te peço e se o resto eu corro atrás Diego de ser a galera do santuário Bata, mas juntou Agora, mano? Vai! Um abraço a galera Cajun, sai, gente! Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Paga de besteira o nosso caso E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Paga de besteira o nosso caso E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz, vinguinho, porque você que tá afim Eu já tô chafando qual é E quem me falou Foi o teu olhar Quando o Devinho Novaes apagou Só vocês, vai! Eu te vendei, novinha, pode ir lá Eu te vendei, novinha, pode ir lá Te conquistei, novinha, vou novinha, vou novinha Eu te agarrei, novinha, pode ir lá Eu te vendei, novinha, pode ir lá Te conquistei, novinha, vou novinha Relaxa, você tá na minha E eu também Paga de besteira o nosso caso E me entrega logo O seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também Larga de besteira o nosso caso O seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho porque você fica afim Eu já tô chato Do qual é E quem me falou Foi o teu olhar Quando o Devinho Novaes apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode ir lá Eu te vendei, novinha, pode ir lá Te conquistei, novinha Diego tá estourado, Diego Novinha Eu te agarrei, novinha Novinha, está estourado Eu te vendei, novinha, pode ir lá Tem que pegar, porra Novinha Oh, novinha Oh, novinha Oh, novinha O nome dela é M10, o rei das novinhas Isso não pode deixar de faltar Repertório novo do Boizinho Boquim Music O canal da Terra da Laranja Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando eu falo, tudo vai, não tira o mundo Tudo parece que é sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Mas você não existe, você não pode deixar Um momento que vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda vela A minha linda vela Minha paz muito tempo Busquei amar A minha linda ciderela Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era Quando parecia que girava o mundo Mas parece sobrenatural Você existe, eu vou me entregar E jamais vai esquecer Você existe, você me entregar Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda ciderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha doce ciderela Ai, bebê E é tempo inovável Me veja ardente como o sol Meu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Espero, sou eu Só você Não importa seja onde for Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer O chamego é bom demais Você é especial Amor vira carnaval Você é nota 10, não tem igual Do que eu entendo, vai me ver Também tô com você Nós somos pé de bis Quando eu morro sem raiz Foi mesmo é o mar Vai Vem filmar mais Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você Amor Não importa seja onde for Tudo que você sente Ao viver Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Mas o chamego é bom demais Com você é especial Amor vira carnaval Com você é nota 10, não tem igual Do que eu entendo, vai me ver Eu também tô com você Nós somos pé de bis Quando eu morro sem raiz Foi mesmo é o mar O ritmo mais envolvente Bopin Music O canal da Terra da Laranja É louco, my baby Sei lá Uma suíte Para poder relaxar Amar que a dona Para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Sacode o meu povo saliente Me leve pra dançar Deixando pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Deixando pra namorar Sacode o meu povo saliente Sacode o meu povo saliente Me leve pra dançar Deixando pra namorar Deixando pra namorar Serei o seu amor eternamente Sacode que é o seu Meu prefeito Luiz Estourado Não vai ter que ir pra dançar Eu vou sair pra tomar Lá no bar Afogar as mágoas e depois E depois Ah, sei lá Uma suíte Para poder relaxar Amar que a dona Para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Deixando pra namorar Sacode o meu povo saliente Olha, me leve pra dançar Deixando pra namorar Serei o seu amor eternamente Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Deixando pra namorar Deixando pra namorar Sacode o meu povo saliente Me leve pra dançar Deixando pra namorar Serei o seu amor eternamente Bebê 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 Vindo ao vazio Bebê Atende aí, bebê Fala comigo Bebê 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 Boa Boa Há mais de duas horas Ensaiando uma recaída Um beijo Já tá na tela É só apertar o verde que liga Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e eu de par Ela vem Com uma música e pá Ai, ai, ai Ai, ai Pra completar a sua chamada Ai, ai Aprende aí Aprende aí Luz é da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim Importante que eu vi você Aprende aí Luz é da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim Importante que eu vi Me chama de bem sim Ai, bebê Ai, bebê Bebê Aprende aí Aprende aí Aprende aí Aprende aí Luz é da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim Importante que eu vi Bebê Bebê Nova Vai, gordinho, vai! Cuidado, menino, vai! Bopim Music, o canal da terra da laranja Música Tudo bem É necessário Essas ligas Pra ficarmos bem Maturidade É pra quem quer Não é pra desquiser Se as fitizes Já passam de cem Se o Direct Quem te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa Não precisa aproveitar quando Ao invés de usar, te levar pra jantar Só pra conversar, só pra gente ficar Você é tipo de mulher, de tudo que o mundo quer Cuidado que você anda, não consigo ir Dá o tempo que você quer, faça tudo que você quiser Cuidado quando a gente transa Eu disse, tudo bem É necessário essas brigas pra ficar Maturidade é pra quem quer, não é pra não Se as sortidas já passam de cem Quem te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa Não precisa aproveitar quando Ao invés de usar, te levar pra jantar Só pra conversar, só pra gente ficar Você é tipo de mulher, de tudo que o mundo quer Quero que você anda, não consigo ir Dá o tempo que você quer, faça tudo que você quiser É muito louco a gente transa Você é tipo de mulher, de tudo que o mundo quer Cuidado que você anda, não consigo ir É muito louco a gente transa Só não me faça esperar Só não me faça esperar Porque tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada Quer fazer com ele o que fez comigo Contigo Ei, será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez O que você me fez Por favor me escute Logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Em busca de dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça Só pensa em traição Sai pra lá com esse teu amor bandido E me traio com ele E me traio com ele Você não sabe o que é amor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Você não sabe o que é amor E vai perder ele também Não dá certo comigo Não dá certo com ninguém Um abraço meu parceiro Chapolin Lanches Tamo junto meu filho Sucesso Não vai ser dessa vez O que vai fazer com medo que você me fez Por favor me escute Seu amor é um mundo de ilusões Em busca de dois Será que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só tem citação Sai pra lá com esse teu amor bandido Entraram com ele também, ele comigo Você não sabe o que é amor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não deu certo com ninguém Você não sabe o que é amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não deu certo com ninguém O nome é Cheque das Fachadas Vai meu filho Bofim Music O canal da terra da laranja Vai M10 Fala Nova Ilha, tamo junto, colado Tropecei na sua beleza Na piadinha tive a certeza E fui naquela sede ao pote Eu investi pesado e dei sorte Agora para tudo pra me ouvir Então tua notícia uma boa Outra ruim com você que é primeiro A caixinha de se casa no sul De parte pro cruzeiro e sumir por um tempo Pegar uma praia de boa no meio de janeiro Vou casar morre e pague duzentas parcelas Jantar dinheiro, droga o carro, bebida De jantar fora o copinho, garante as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos a gente conversa Imagina na escola um menino chutando bola Ela brincando de boneca Agora para tudo pra me ouvir Então tua notícia uma boa Outra ruim com você que é primeiro A caixinha de se casa no sul De parte pro cruzeiro e sumir Moderno e drink sustentado O casar morre e pague duzentas parcelas Jantar dinheiro, droga o carro, bebida De jantar fora o copinho, garante as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos a gente conversa Imagina na escola um menino chutando bola Lá brincando de boneca Lá brincando de boneca Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Quando perco-se fielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do fogo, sou favela Rapaz, essa parte é foda Ela é da zona sul Doirinha de olho azul E o infância é o pai dela Só porque sou Daivin Moro no barraquinho Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você É neta zona sul Doirinha de olho azul E o impasse é o pai dela M10 já é neguinho Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Eu vou bater uma real pra ela Eu vou bater uma real pra ela Essa camisa é cara Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Boquim Music, o canal da terra da laranja Não me deixe no mundo sem você Guia de ninguém aprende nessa vida Vivir com ilusão é mágico, eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Tava mais chance na forma de mim Tava tentando, mas não conseguia Pior coisa quando se acaba o amor E o casal com medo da dor E eu insisti Isso é só uma fase ruim Não acaba de fazer pra mim Meu amor não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acaba com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Pô! 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 E só vou parar Eu que não bebi, agora tô bebendo Agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Lindo voltar e ela não tá me querendo Eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Alô, Rodrigado! Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Volta, vozinha, menina, quando eu tô com saudade! Voz, Estefan! Eu só paro de beber Volta o can! Bokin Music, o canal da Terra da Laranja Que eu largo a minha barra e a vida de galinha De galinha O nome dele é Rô de Gato, Rô de Gato das Meninas Clécio e Inovar Bota a luta na conta que eu vacilei Beijo, beijo e a minha mente é me embriagar Garçom, ligue pra tua mulher Diz que não tem hora pra chegar Porque tem um danado bebendo e chora no bar Garçom, vou dizer o que é que roubou Beijo e outra boca Mas vem sem amor Porque amo ela, sou louco por ela Se ela não voltar você vai ver Eu vou dar bebê Eu só paro de beber Se a minha vozinha voltar Volta, vozinha Volta, vozinha Eu largo a minha barra e a vida de galinha Eu só paro de beber Se a minha vozinha voltar Volta, vozinha Volta, vozinha Eu largo a minha barra e a vida de galinha De galinha Bebinha nova Vocês tão tomando daí Eu tô tomando daqui cachaça também E deixa eu te chamar de meu amor Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligado que tu pode ser O nome dele é Jonas Lira O cara do jardim estourado Sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Calente, carinhoso Na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o teu pescoço devagar Garante sua perna, fica bamba Quando terminar a minha Não me mirar Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligado que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligado que tu pode ser Só minha Eu vou beijar o teu pescoço devagar Garante sua perna, garante sua perna Garante sua perna, fica bamba Quando terminar a minha Novinha 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 Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combinar Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligado que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligado que tu pode ser só minha Vai, me dá João Arthur, Menininho do Imburações João Alex, o CDS Jairzinho, o CDS Arnaldo, o CDS Everybody Hands Meu tracasso amoroso, minha passão de Ti Ludo, te Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o amor Um monte de medo e se machucar Um monte de medo e se machucar Pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar E a nossa saudade vai se colocar Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você Eu sou a caça amorosa, minha pação de ti Eu já te cago os amores, mas não te cago E foi isso Com coração E você vai me amar E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo Promete-me Que você vai me amar com força E a nossa saudade vai se colocar Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você Se não for pra ser assim me esquece Se não for pra ser assim me esquece Pode que zula, pode que é o boizinho João Edson, cd's Menino e divulgações Analdo, cd's, jazinho, cd's Alô, João Arthur Em Bioski, o canal da Terra da Laranja